Eu fico com quem trabalha, porque sou trabalhador, também tô nessa batalha e Pernambuco melhorou. Vivo povo brasileiro, eu digo Armando Monteiro, é meu novo senador. Este é o programa de Armando Monteiro. A parceria do presidente Lula com o governador Eduardo Campos fez do nosso estado um canteiro de obras. O Brasil cresceu, mas Pernambuco cresceu mais. Quero ser o senador desse novo Pernambuco. Quero ser o seu novo senador. Ferrovia Transnordestina, mais de 1.700 quilômetros. Com ela, o desenvolvimento do sertão nordestino vai entrar nos trilhos. A Transnordestina é isto, a nossa economia em movimento, o progresso sertão adentro. Integração do Rio São Francisco, a bênção das águas chegando para quem tem sede no semiárido. Água para beber, irrigar o plantio. Água para uma vida melhor. Abreu e Lima, uma refinaria com capacidade de processar até 200 mil barris de petróleo por dia. Uma obra fundamental que vai fortalecer a economia do nosso estado, atrair mais investimentos e gerar empregos para milhares de pernambucanos. Isto é papel de um senador, lutar por mais recursos para o nosso estado. No Senado, vou trabalhar mais por Pernambuco. Construir um hospital de grande porte em Caruaru, ampliar o Hospital Regional do Agreste e implantar UPAs especialidades em todas as regiões do estado. Há 40 anos não se construiu um hospital de grande porte em Pernambuco. Em 4 anos, foram construídos 3. 2 já foram entregues. Como senador, mais saúde para Pernambuco é um compromisso meu. Em 4 anos, mais 47 novas escolas técnicas estaduais em todas as regiões de Pernambuco. Em 2006, existiam apenas 5 escolas técnicas em funcionamento. Hoje são 13. Serão 60 até o final do próximo governo de Eduardo. Como senador, você sabe, educação para o trabalho será meu principal compromisso. O povo quer, Lula quer, eu também quero, Eduardo é 40, Armando um 4-0. O povo quer, Lula quer, eu também vou, para o novo Pernambuco, quero um novo senador. Para o novo Pernambuco, quero Armando um senador.